Coisas que você não deveria fazer em Lucaslândia 1. Coisar as coisas que foram coisadas em 2020, em 2022 1. Eu vou coisar essa coisa que foi coisada em 2020 1. Tô morrendo, morre 2. Olhar para uma pessoa e dizer Gubugugabalab Gubugugabalab Piu, piu, piu Piu, piu, piu Marre Três Dinossauro Dinossauro Loro Dinossauro Ataque Piu, 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 piu Piu Quatro, perdi a conta Deixa eu pensar em coisas Ficar fazendo coisas bem suspeitas Enquanto em Lucaslândia Os meques estão Ficar fazendo Fazendo Todas as pessoas em Lucaslândia Entrar em pânico Eu estou dançando Oh, não Ele está dançando Morre Tempo no último Dizer que a Maria É ruim Mano, eu realmente acho Que a Maria e o João São muito ruins O que você disse O que você disse? O que você disse? do dia. Isso foi tudo que você não pode fazer em Lucaslândia. Se isso foi útil quando você for para Lucaslândia, deixe um like e uma inscrição. Eu vou fazer isso no final do vídeo, porque agora você assiste sem interrupção. Tchau!